Fala pessoal, aqui é o Guilherme Encinas e nesse vídeo eu vou te mostrar por dentro do curso EnsinaGram. Tudo que você vai receber assim que você efetua a sua compra. E aqui dentro eu também vou te mostrar a metodologia de como funciona o curso e como que você vai estudar. O curso EnsinaGram tem como objetivo passar todas as ideias e estratégias que eu venho fazendo no meu próprio Instagram e com os meus próprios clientes para que eu possa fornecer para vocês em primeira mão. E além disso tem várias atualizações das novas ferramentas que o Instagram vem colocando com o tempo. Então você nunca vai ficar desatualizado com as novas ferramentas e nós vamos sempre trocar ideias entre os alunos para você fazer novas estratégias e ter bons resultados. Então vem aqui para você dar uma espiada no curso para você ver tudo que você vai receber assim que você efetua a sua compra e como funciona a metodologia do curso. Bom, se ficar alguma dúvida na hora da compra, lá embaixo da página que você está, abaixo desse vídeo, você vai ver aqui o valor e um botão quero comprar. Quando você entra aqui, você vai entrar no link de checkout onde você coloca os dados do seu cartão, você coloca os seus dados também pessoais e aí você vai receber aqui no seu e-mail, um e-mail escrito seu acesso ao EnsinaGram chegou. E aqui você vai ativar a sua conta e você vai cair em uma página como essa aqui. Aqui é onde você vai assistir todas as aulas, é o acesso que você tem aqui do curso EnsinaGram. Então é ensinagram.club.hotmart.com e aqui todas as aulas estarão liberadas para você assim que você faz o pagamento. E aí aqui nós temos 73 aulas completas até o momento. Então conforme eu for atualizando, você pode ver a relação de todas as aulas que estão online aqui já, lá dentro daquela página que você fez a compra. Então não se preocupe com isso, é só você dar uma lida lá na relação que você vai encontrar. E aqui nós temos a parte de apresentação, que tem um vídeo de boas-vindas explicando a metodologia do curso. Tem aqui também um formulário para você fazer parte do Close Friends. E também já chega aqui no módulo 1, Instagram básico. Tudo o que você precisa para aprender sobre Instagram. Então tem algumas aulas aqui bem importantes que, mesmo que você já saiba sobre Instagram, é bem legal para que você tenha novos insights aí e novas ideias. Então nós temos aqui também o módulo 2, que é sobre stories criativos, que eu convidei a Denise Fogo. Se você quiser dar uma olhada lá no Instagram dela, é muito bom. É a Denise Fogo Insta. E ela faz stories muito legais. Eu convidei ela para participar aqui do módulo 2. Então ela entrega aqui várias ideias, vários formatos legais de stories criativos. Eu também vou gravar algumas aulas aqui sobre alguns macetes de stories criativos para você chamar mais atenção da sua audiência. Aqui no módulo 3, eu trouxe o manual do Reels. O Reels é uma ferramenta que o Instagram está dando muita relevância e não tem muitos tutoriais e muitas coisas aí em volta na internet. Então eu trouxe aqui um módulo bem completo para você criar os seus Reels e ter mais engajamento no seu Instagram. E aqui o módulo 4 de ferramentas externas para o Instagram. Então eu trouxe centenas de ferramentas aqui para você criar o seu conteúdo, para você colocar e fazer um bom planejamento e ter consistência no seu conteúdo dentro do Instagram. Então nesse módulo 4 tem muita coisa legal aqui para você trabalhar. E aí tem os bônus aqui também, que são muito legais, que eu trouxe um bônus de Instagram Ads, do Erickson Monteiro. Aqui ele ensina a montar um funil de vendas dentro do Instagram. Então é uma aula de mais de 30 minutos aqui, que é bem completa sobre isso. Tem aqui o bônus de Photoshop básico para Instagram. Então se você quer trabalhar o tamanho de imagens corretas e várias coisas ali no Photoshop, sem saber Photoshop, eu te dou algumas dicas aqui de como você inicia e trabalha no Photoshop para você criar suas próprias imagens. Tem um mini curso aqui de Canva também, se você quer trabalhar com o Canva. Tem um outro bônus, trocando uma ideia sobre feed conectado, que é aquele feed harmônico. Então tem várias ideias aqui com o Victor Freitas. Tem um bônus Stories animados também, que você trabalha Stories no After Effects, se você quer aprender a animar Stories. Tem um aqui também, trazer visitas no Instagram através do Pinterest, que também é um formato de tráfego para você trazer tráfego orgânico do Pinterest para o Instagram, que também é muito importante, e um checklist de Instagram com o Vinícius Gambetta, que são dois arquivos aqui bem legais, que é um briefing para gestão de Instagram e também como você cria um Instagram perfeito. É um checklist aqui bem legal para que você não esqueça de nada, para você ter um bom Instagram e fazer bons conteúdos. Se você ainda não sabe, a metodologia que eu utilizo aqui para explicar sobre o Instagram, eu utilizo mapas mentais. E aqui todas as aulas têm um mapa mental para que você possa seguir, e depois você baixa esse mapa mental e consegue estudar por ele, para que você não precise ficar assistindo várias vezes a mesma aula. Então aqui você vai ter acesso ao módulo completo, e aqui eu entrego várias coisas do conteúdo das aulas dentro desses mapas mentais. Então você pode ficar tranquilo quanto ao material que vai ficar tudo bem completo para você aqui dentro dos mapas mentais que eu vou fornecer em cada aula. E também, como eu falei no início, o curso é sempre atualizado, tem várias ferramentas e várias coisas bem legais que ainda estão por vir, então eu estou sempre gravando novas aulas e colocando aqui. Temos também um grupo de alunos do curso, onde a gente troca várias ideias e dá várias dicas lá dentro sobre a área de Instagram e sobre algumas parcerias também que já foram feitas lá dentro do grupo. Dentro do Close Friends eu trago as novidades que o Instagram está colocando recentemente, então vocês vão sempre ser os primeiros a saber de tudo que está acontecendo dentro do Instagram, e tudo isso por um valor muito acessível. Então aproveite agora, vai lá embaixo da página que eu te mostrei e faça sua inscrição. E eu te vejo lá dentro do curso. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!